O que é que nós viemos fazer no Porto? Nós viemos com duas crianças, o tempo virou. Não para de colocar o filho como empecilho pra se cuidar, colocar o filho como empecilho. E é uma cozinha bem portuguesa. Bom dia! Agora são oito da manhã, terça-feira, e a gente tá indo para a cidade do Porto! Pois é, vamos uma aventura entre amigas. Eu e a Camila, minha amiga, estamos indo agora com os bebês, saindo cedinho. Vou explicando pra vocês no caminho o que a gente tá indo fazer no Porto e saindo tão cedo de casa. O clima tá bem feio hoje aqui. Cinzento, tá bem cinzento, nem parece verão. Mas estamos indo. Paragem, nós temos que tomar um café nessa aventura doida, né amiga? Só nós mesmos. A gente vai inventar o trem desse, sair de longe. O levezinho tá aqui, bonzinho, quietinho. Né mãe? Dá um sorriso pra tia. Ih! É que ele tá comendo, gente. E o joelho tá dormindo. Até a pouco acorda e a gente vai comer agora. Vou começar a explicar pra vocês o que nós viemos fazer no Porto. Tem um chá de bebê de uma amiga nossa, a Cris, uma fofa. Ih! Ela mora aqui no Porto agora. Ela morava lá na nossa cidade, em Braga. Nós viemos pra cá. Só que é longe demais. Tipo assim, tá em Maia. Sei lá o que Maia. Pera aí. E nós viemos com duas crianças, o tempo virou. Tá marcando chuva, agora tá chovendo. Nós chegamos duas horas antes e tamo na rua com esses meninas. Não, é só a gente que invita um trem desse, né? E não tem como empacar dos outros porque a gente não tem intimidade. Tá na casa da amiga dela. E estamos aqui na rua, caçando um lugar. E a dona Camila, dona, trouxe capa de chuva. O bichinho tá lá no Improvisa. Tadinho. Com folhinho, com lacinho da Juli. Vida real, minha filha. E quer sair. E quer viver. E a gente segue. Achamos um shopping, né? Mulher não pode ver um shopping. Aí vamos olhar umas coisinhas aí nessa loja. Tinha muita coisa com preço bom. Aí nós achamos esse colar aí, ó. De dois euros, gente. Qual que vocês acham que eu comprei? Diz. Quero ver aqui nos comentários. Dois euros esse colar. Agora é a hora o quê? Primeira parada. Trocar os bebês. Achamos melhor trocar os bebês antes de ir pra casa lá do chá de bebê. E olha esse fraldário. Que gracinha, gente. Tem tudo. Achei tão bom. Tão bom esse fraldário. Tem lugar pra esquentar a mamadeira do bebê, micro-ondas, cadeirinha. Tem tudo. Aí eu já ia trocar a Juli de roupinha também. Pra ir mais arrumadinha. Aí a Camila ia trocar o Levi. Tava preparando o leitinho. E uma troca em dose dupla aí. Vida de mãe, né, gente? Tem que estar sempre com o filho na fraldinha. Porque senão... Chegamos no chá de bebê. Tudo muito fofo. À espera da linda Maria. Olha aqui cada detalhe, gente. Hora das brincadeiras. Essa aí de roxinho é a Cris, a que tá gravidinha. E essas brincadeiras de mamãe é muito boa, né? Eu sempre erro, né? Ai, ai. Ela tem dois meninos e agora vai ter uma menininha, gente. Nosso momento de tirar foto com... Ah, tia Cris. Cuidado, cuidado. Vai passar pra... Cuidado. Se é foto. Dois em dois e... Olha lá, lá pra mim. Lá, sorrida. Ali. Olha essa criança que tá subindo aqui sozinha. Olha isso. Tá aqui. E o Levi tá lá. Tá no lápis, ó. Bora? Vai descer? Vai? Bora? Yupi! Bora! Sai muito chá de bebê. Agora o quê? Caçar ônibus pra descer lá pra cidade no meio do porto. Saí aqui de Maia. Minha amiga tá procurando no GPS. Onde que tem autocarro. E as crianças tão bem. Brincaram, brincaram, brincaram. E agora estão dormindo. Filho surpreende, né? Então tá tudo saindo em pai, gente. Nossa, que a gente ficou inseguro, né? Não sei se vocês são mamães, são assim também. Dormindo. Aqui no outro carro. Demorou muito. Sim, mas... Leite pra esse aqui dentro do ônibus agora. É, tia Camila tá aqui. Tia Camila tá dormindo. Tia Camila cansou. Viu o que ela tá contando pra você? É, Camila cansou. Oi? E agora a gente tá com a chegando. A gente tá no centro mesmo de Porto. A gente tá indo pra casa de uma outra amiga. Agora que já são quatro horas da vez. Vamos lá. Vamos lá. Chegar, sobrevivemos. Deu certo. Depois de mil horas. Chegamos, gente. Eu tô assim num lugar aqui que parece que eu tô assim... Sabe aqueles filmes? Sabe aquele film bem europeu? Pois é. Nessa casa que eu estou. Vou mostrar só um pedacinho pra vocês. Porque não é minha casa, né? Mas eu vou mostrar. Ela deixou. Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Essa casa é tipo um casarão, sabe? É bem assim tradicional. Uma casa mais antiga. E assim, ela tá cheia de personalidade. Porque a Pri, ela é muito dedicada. Então, a casa assim, ficou muito aconchegante. Tá assim, com uma personalidade muito bonita. Eu gosto muito de cada detalhe dessa decoração. É um estilo muito bacana. E vocês podem ver que essas peças dos móveis já estavam na casa. Muitas delas, né? As decorações é da Pri. E assim, são coisas antigas. Mas que dão um toque assim, gente, de filme. Eu acho, particularmente. Mas ficou muito aconchegante. Muito confortável. E vocês podem ver muitas escadas. Assim, que é tipo um casarão mesmo. E essa cozinha é uma cozinha bem típica portuguesa. Antiga, sabe? Vocês podem ver assim, pelo formato da pia e tudo. Agora é hora de tomar um café. Eu não mostrei mais detalhes pra vocês. Porque não é minha casa, né, gente? E fica mesmo assim no centro do Porto. Top demais. Minha amiga tá chique. E essa é a arquitetura do Porto. Gente, não sei se esse blog ficou sem pães, sem cabeça. Espero que não. Né? Mas eu falei com vocês que a gente ia puxar de bebê. E assim, era tudo muito fora de mão, né? A gente ia sair de Braga pra ir pra Maia. Eu de Maia vim pro Porto. E pra sair de Maia foi muito difícil. Porque os autocarros só tinham uma opção. E era muito longe pra chegar aqui no centro do Porto. Que a gente ia vir pra casa da nossa outra amiga. Pra tá um tempinho aqui com ela. Aqui nós estamos. Já são oito horas da noite. Vamos dar banho nas crianças aqui. Nessa casa top que eu adorei. Vocês gostaram da casa dela? Bem assim, vintage, né? Eu gosto muito desse conceito. A cozinha, as coisas aqui são bem portuguesas mesmo. E agora nós vamos embora. O marido e a Camila vão buscar a gente. Graças a Deus vamos ter buleia pra voltar pra casa também. Buleia é isso. Continuem nesse vlog. Daqui a pouco eu venho conversar com vocês. Vou dar uma boizinha na Julia agora. Mãe é assim, né? A gente andou com tudo. Trouxe toalha, trouxe tudo. Porque a gente sabia que ia ficar muito tempo na rua, né? Gente, já é outro dia. E aí eu vim terminar esse vídeo pra vocês. Mas queria falar uma coisinha com vocês antes sobre essa correria do nosso dia de ontem. Pra você que é mamãe principalmente, usamos os filhos como empecilho, né? Ah, não vou sair pra tal lugar porque com criança tá muito trabalho, porque com criança tem que levar muita coisa. Eu, por exemplo, levei uma bolsa com umas quatro, cinco peças de roupa, toalha. Um monte de coisas pra todos, imprevisto, comidinha, muita coisa mesmo, né? E não me incomoda, não me atrapalha. Isso não me impede de viver, sabe? A gente tinha um chá de bebê pra ir de uma amiga e era realmente muito longe, muito fora de mão pra nós. Mas nós nos esforçamos pra ir, pra prestigiar nossa amiga, pra conhecer outras mulheres que estavam lá também. Foi maravilhoso, foi bom ter saído, é bom pra nós mulheres sair um pouco, né? Principalmente quem trabalha de casa, trabalho de casa mais ainda, né? Porque fica muito tempo dentro de casa e a gente precisa disso. Então eu queria animar vocês a se desafiar mais, sabe? A se ousar mais a fazer as coisas por vocês. Pra sair, pra estar com pessoas, deixar a preguiça de lado. Porque a gente já fica colocando mil empecilhos, né? Ai, que o menino vai chorar, que o menino vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. E correu tudo bem, muito melhor do que a gente esperava. Foi bom pra nós, foi bom pras crianças que brincaram imenso. Então assim, ó, saia um pouco de casa. Impossível, né? Porque agora, né, o Brasil, por exemplo, ainda tá numa fase assim bem complicada e tudo. Mas dependendo de onde você estiver, se possível, saia de casa mesmo. Respire um ar, veja as pessoas, relaciona, sabe? Socializa com as pessoas. Isso é muito importante pra nós, mamães. E é muito importante também pros nossos filhos. Então para de colocar o filho como empecilho pra se cuidar. Colocar o filho como empecilho pra sair. Colocar o filho como empecilho pra dar atenção pro marido. Muitas vezes a gente usa muito o filho como empecilho pra muita coisa. E às vezes você não quer fazer e você coloca o filho como desculpa. Se você se identificou com alguma coisa disso, me deixa aqui nos comentários. Eu espero que tenha ajudado, motivado vocês. Que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Um dia, assim, muito gostoso e foi simples. Eu não compartilhei tanta coisa, mas eu fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie com gostei. Se você ficou até... Um beijo e tchau! Tchau!